Corre a perda do implante sim, mas existem as causas que podem ser contornadas. Eu não tenho problema com perda de implante, devido a gente seguir os critérios certos, implantes mais modernos, o tipo de encaixe, o formato, a tratamento da superfície da rosca do implante, que também é um critério importante. Olha aí, gente, que coisa interessante. Chega mais de perto. O formato do implante hoje em dia, que nós trabalhamos com o implante conimorso da Neodente, ele nos dá uma estética muito favorável ao trabalho. Porque antigamente, isso daqui era assim, qual a opção que nós tínhamos? Fazer rote ou fazer ponte? Aí ponte, olha o que nós faríamos. Tem um dente aqui, outro dente aqui, falta um elemento aqui, certo? Esse elemento aqui só poderia colocar um rote com um grampo, né, que é desfavorável esteticamente e funcionalmente, incomoda. Então, desgasta esse dente, desgasta esse dente para colocar uma ponte. É uma forma de se restaurar também. Era uma forma que, por sinal, estava obsoleta completamente, né? Hoje nós não fazemos isso. Não existe isso. Nós deixamos os dentes que estão ígidos, né, não foram mexidos e colocamos o implante. Esse implante, normalmente, ele é deixado três meses escondido aqui na gengiva. É o tempo de osso integração. Enquanto isso, a pessoa fica sem dente? Enquanto isso, a pessoa fica com um provisório aqui. Um provisório, tá vendo? Não vai ficar sem dente, não. Mas, é o seguinte, existem técnicas que nós estamos sempre estudando para a gente poder fazer um implante carga imediata. É o que que é? É feito o estudo do osso, né? O formato do implante, para a gente poder avaliar também se tem possibilidade de instalar o implante e já instalar um componente protético em cima dele e, no mesmo dia, eu já coloco um dente em cima do implante. Não espera o tempo de osso integração. Espera com o dente em cima, sem toque. Depois de três meses, a gente coloca o dente de porcelana em cima. Aí, gente, é muito maravilhoso. Aí, olha só, agora você passa o fio dental, você não danificou esse dente, nem esse dente vizinho e o implante está aí com a raiz novamente no lugar. E um dos problemas que a implantodontia resolveu é a folga do dente. que o formato do implante, ele não folga aqui. O conimorce, ele tem, nos dá essa possibilidade de o cliente chegar lá, olha, o dente folgou. Não existe isso mais. Agora, o formato é assim, ele não folga. Então, a gente vem avançando por isso. Então, ele não vai ficar bambu. Fogar vai ficar bambu, módulo, não vai existir. Não folga o parafuso mais. Agora, e quem não tem mais os seus dentes, não tem como recuperá-los e quer usar uma dentadura? E a tal da dentadura frouxa, ninguém mais aceita isso, né, gente? Fulano vai morder uma maçã, dentadura frouxa, o que é isso? Certo. Quer dizer, eu não tenho dentadura, não, viu, gente? Eu estou falando, é porque quem tem sofre com isso. Certo. Então, realmente, a dentadura inferior, a prótese total inferior, ela não gruda. Ela não tem aonde grudar. A superior, ela tem o acrílico no palato que ele faz uma sucção, certo? Então, nós resolvemos essa prótese inferior com dois implantes para segurar uma prótese total. Certo. E quem? Ah, mas eu não quero prótese total, eu tenho que tirar para lavar. Então, nós temos a possibilidade de instalar implantes, são raízes, né, de titânio, são parafusos de titânio, que nós vamos parafusar uma prótese total no osso. Então, nós chamamos de protocolo. E essa mastigação se torna funcionalmente e esteticamente como os dentes naturais. Que beleza. E isso demora muito tempo, Dr. Brown? Porque antigamente tinha gente que ficava fazendo tratamento de dentes seis meses, oito meses, um ano. Para você ter uma ideia, nós estamos acostumados a receber clientes dos Estados Unidos, né? Certo. Clientes, olha, eu tenho duas semanas para resolver o meu caso. Vamos conversar. Planejamos o caso. E nisso, é feito a moldagem, um estudo do caso. A prótese já é feita antes da cirurgia. Na hora da cirurgia, já está tudo pronto. Implante, componente protético, prótese provisória. Para você ter uma ideia, a prótese é instalada na hora da cirurgia. A pessoa chega aqui com um, dois, três, quatro, cinco dentes. Olha, esses dentes não têm possibilidade de conseguir uma estética e uma função mastigatória. Tem que extrair. Então, a gente extrai esses dentes. Na mesma hora, coloca os implantes e instala essa prótese total provisória na hora da cirurgia. E a pessoa já sai, já pode morder uma maçã. Ah, mas não dói? Não dói porque o osso não tem inervação. O osso não dói. Você vai bater, não dói. Mas fica dolorido, no máximo. Não tem dor. É medicado antes, durante e depois. É feito um... Tem todo um protocolo, né? De redução da ansiedade, conversa com o paciente. Agora, pelo que eu estou vendo, Dr. Braulio, toda boca tem recuperação. Qualquer que seja a danificação ter acontecido. Então, todo mundo tem recuperação. Pode ter um sorriso bonito, recuperar o seu sorriso e a sua autoestima. De uma forma ou de outra. Sendo protética ou com aparelho, né? Com ortodontia, né? De uma forma ou de outra, nós devolvemos o sorriso e a função mastigatória, que também é muito importante, né? Pois é, gente. Dr. Braulio Tanuma, mora em Governador Fladares. É solteiro. Atenção aí, senhoritas. Eu falei que a gente ia brincar. Solteiro. É. Gente, e é um tremendo de um profissional. E nesse momento eu presto uma homenagem à família Tanuma, que vem fazendo história com a odontologia em Governador Fladares e região, tornando-se uma referência. E uma referência de credibilidade. E, acima de tudo, isso muito nos orgulha. De sabermos que temos profissionais já tão conhecidos pelo leste afora. Então, já ouviram falar na família Tanuma, que é originária do Japão, não é isso? Os pais do meu pai vieram do Japão. Do Japão. E o seu pai já nasceu no Brasil. O pai já nasceu no Brasil. Tem alguns irmãos, três irmãos nasceram lá. Mas na época da guerra, eles vieram num navio imigrante e vieram parar no estado do Rio. O que eu gosto no Brasil é essa miscigenação. É um brasileiro, quer dizer, com descendência japonesa. Então, o Brasil é um país que ele tem todas as caras. Nós, brasileiros, somos felizes por isso. Com certeza. Obrigada pela presença. E ele vai, a partir de agora, passar a dar umas dicas importantes sobre a odontologia. E a gente poderia, nessa questão, responder a perguntas de telespectadores. E o doutor Braulio Tanuma vai estar conosco aí. Claro que você pode fazer um contato com ele. Aí está. Ok? Agora, atenção, mocinhas casadoiras. Também não é assim, né? O que é isso? Obrigada. E a gente volta já. Até a próxima semana.